O Samara, onde é que tá o papagaio, minha filha? Onde é que o bichinho tá? Quem sabe é Domingos, é isso aí, minha filha! Maria Rita é a moça mais bonita e mora na cidade de Paulista Ela criou um papagaio de estimação, o bichinho é sabido, carinhoso e um artista Maria Rita, ela é muito carinhosa e cuida do bichinho direitinho Agora o papagaio está falando, se quiser ficar comigo tem que me chamar Paulinho Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Maria Rita é a moça mais bonita, ela mora na cidade de Paulista Ela cria um papagaio lá da serra, mas o sabido todo mundo já conhece E o Paulinho quando ele está com fome, ele fala da talbinha onde mora Maria Rita, vem botar minha comida, estou com fome e já está chegando a hora Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Eu, forró, Lucas Tristinho e Domingos Maria Rita, vem cá Maria Rita, vem cá Papagai de estimação, o bichinho é sabido, carinhoso e um artista Maria Rita, ela é muito carinhosa e cuida do bichinho direitinho Agora o papagai está falando, se quiser ficar comigo tem que me chamar Paulinho Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Maria Rita é a moça mais bonita, ela mora na cidade de Paulista Ela cria um papagaio lá da serra, passo sabido todo mundo já conhece E o Paulinho quando ele está com fome, ele fala na talbinha onde mora Maria Rita, vem botar minha comida, estou com fome e já está chegando a hora Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Vem cá Maria Rita, vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita Vem cá Maria Rita, o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita, o pessoalísse Vem cá Maria Rita, vem cá génér Фhano Gonbo e o Paulinho está com fome e quer comer Maria Rita, vem cá Maria Rita, vem cá jobbar